E o Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagrou a Operação Luz na Infância 8. O objetivo é identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. 176 mandados de busca e apreensão são cumpridos em 18 estados do Brasil e também em outros 5 países. Os primeiros resultados da operação serão apresentados agora de manhã com a participação do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.